O presidente Jair Bolsonaro estará agora pela manhã em São Roque de Minas, Minas Gerais, para o lançamento da Jornada das Águas. Quem está por lá ao vivo para acompanhar esse evento e traz mais informações para a gente é a repórter Jéssica Gonçalves. Oi Jéssica, bom dia! Oi Renata, muito bom dia para você também, um ótimo dia a todos. Exatamente, a Jornada das Águas começa nesta segunda-feira aqui na cidade de São Roque, em Minas Gerais. Onde será anunciado um investimento de quase 6 bilhões de reais para a revitalização de bacias. O evento contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro. É aqui no município, dentro do Parque Nacional da Serra da Canastra, que fica a nascente histórica do Rio São Francisco, um dos mais importantes cursos d'água do Brasil e da América do Sul. Em dez dias de viagem pela região do semiárido, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vai anunciar e entregar obras de infraestrutura, preservação e recuperação de nascentes e cursos d'água, saneamento, irrigação e apoio ao setor produtivo e aos municípios. Em cada um dos dez estados visitados, serão entregues ou iniciadas obras e projetos que vão viabilizar a infraestrutura hídrica necessária para que a água chegue às regiões mais secas. Em Pernambuco, por exemplo, será inaugurado o ramal do Agreste, que levará água a mais de 2 milhões de pessoas em 68 cidades da região. O investimento total da obra é de 1 bilhão e 600 milhões de reais. No Ceará, será anunciada a construção do ramal do Salgado, que vai beneficiar quase 5 milhões de pessoas em 54 municípios com investimento de 600 milhões de reais. A jornada termina no município de Propriá, em Sergipe, no dia 28 de outubro. Nós vamos mostrar o início da Jornada das Águas ao vivo na TV Brasil, logo mais a partir das 11 horas da manhã.